Fala galera, tudo bem? Olha o Lucas Neves mais uma vez aqui fazendo o falso manequim, galera! Vem pro vídeo que o vídeo está muito legal, você vai curtir muito! Se vocês gostarem desse vídeo, vai metralhando o like aqui embaixo, porque vai ser top demais esse vídeo! Vem comigo, vamos assistir! Oi! Ai, que sujo! Ai, que sujo! Eu não estou com certeza de que você não quer dizer! Ai, que sujo! Ai que surro! Se inscreve no meu canal. Dimescote, Dimescote, tô na moral. Olá, vai para lá. Olá, sai para lá. Oi? Oi! Oi? Oi! Oi, 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 oi! Valeu galera, o vídeo foi legal demais E hoje nós estávamos aqui no centro de Bacachá Aqui ó, nessa loja top demais Fábrica de calcinha pro pessoal Aqui em frente o DPO aqui de Bacachá Dá uma passadinha aqui Se você gostar desse vídeo, se inscreva no meu canal Lucas Neves, divulga pra geral Todo o nosso trabalho é pautado com muito respeito e alegria Porque o nosso foco é apenas fazer você rir Valeu, tamo junto, um beijo no coração Até a próxima